tomate de molho fugindo, olha o que eu encontrei no meio, vou jogar na sopa, olha, vou até puxar para vocês verem, olha, não sei o que é isso aqui, olha, o que é isso aqui, pode ser, olha, olha, as tomates fugindo, eu vou cortar o saquinho para vocês verem, olha, estou cortando a faca, ó, faca cortando, está meio dando trabalho aqui, para vocês verem, olha dentro, olha dentro do nosso tomate, olha dentro, olha despejando, o que é isso, olha, dentro do nosso tomate, olha o que eu achei, dentro, olha, olha, comprado, olha, o que é isso, alguém pode me dizer o que é isso, olha, não sei o que é, tem até na mão aqui, olha, para mostrar para vocês, vou postar, não sei o que é isso aqui, olha, coisa horrível, o Cigina usou outro, tinha um pelo, que eu não sei que pelo que é, que eu guardei, vou até mostrar o pelo para vocês, guardei, guardei o pelo, olha, dá para vocês verem o pelo, dá, não dá, vou jogar na minha mão, dá para vocês verem, dá, né, estava no meio do outro do nosso tomate da Fulginho, Fulginho, o que eu devo fazer, pessoal, vou postar na rede social, para ver o que está acontecendo, marca, Fulginho, olha, pessoal, e eu tenho mais dele aqui ainda, ó, mais dele, fechado, fechado, e abriu 11 dias, que tinha o pelo, que eu mostrei, está até aqui ainda, ó, pelo, dá para vocês verem, pelo, não sei de o que é esse pelo, joguei fora, aproveitei, e falei, por favor, o que estava fechado, falei, aqui vai ter mais, abriu esse olho e aqui estava, errado, olha só, não compro mais essa marca, olha dentro do nosso tomate que eu abri, pessoal, vamos compartilhar isso aí, que essa fábrica tem que fechar urgente, vou postar, vocês compartilham, por favor, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer, olha que situação, eu vou abrir até outro, vou abrir o que está fechado, fechado, vou abrir, e vou ver a situação que ele se encontra, pela situação, vou mostrar para vocês, e aí e aí e aí